Não, porque vai dar eco aqui. Estamos ao vivo já. Olá, meus amores, boa noite! Estamos ao vivo. Eu estou tenso aqui com o meu sinal de internet, porém, eu acho que vai dar boa. Qualquer coisa a gente desce, porque os meus convidados estão na minha casa e a gente faz todo mundo junto. Junto a celular, com computador, com tudo. Mas o que não vai deixar de acontecer é a conversa das francas, das boas e das esclarecedoras. Meus amores, os meus convidados de hoje é o Serginho Hans-Jakob, nascido em Nova Iorque. Ele é Brasil e estadunense. Acho que é isso que fala, é, Serginho? Acho que é, estadunidense, alguma coisa assim. Estadunidense. Não adianta, é o cabeção. Você está preparado para o resto da sua vida você passar na rua e o povo gritando cabeção? Para mim, é motivo de honra ser lembrado até hoje por esse personagem, que tem tantos tempos. Sinônimo de sucesso, exatamente. Sinônimo de sucesso de um trabalho que você fez e que te eternizou. E isso é raro e é para poucos. Serginho, primeiro, obrigado por estar aqui. E do lado dele, o meu amigo Sandro. O Sandro Barros é terapeuta. É um cara que tem uma história de vida, de superação incrível. E que hoje ele ajuda outras pessoas que também lutam contra a adicção. E nós vamos falar disso aqui hoje. Serginho, quando você começou na Malhação? Eu comecei na Malhação com 15 para 16 anos. Foi o diretor Marcos Paulo que me colocou lá. Ele era o diretor de núcleo. Eu já conhecia ele de uma outra novela. Ah, foi o Marcos que te colocou na primeira Malhação? O Marcos que te descobriu? Foi o Marcos Paulo que... Na verdade, eu entrei na Malhação por causa da produtora de elenco, que era a Cissa Castelo. Eu tinha feito uma participação num seriado chamado Mulher, que era médico e tal. Aí lembraram de mim porque o personagem tinha uma cena que ele estava na geladeira com um headphone e ele não escutava alguém falar com ele. E aí, como o Cabeção é portador de deficiência especial, ele é portador de necessidade especial, ele era meio surdo, né? Então, lembraram de mim para esse personagem. Aí eu entrei na Malhação com 15 para 16 anos e foi isso, em abril de 2000. Agora você nasceu em Nova Iorque e aí os pais vieram morar aqui, é isso, Serginho? Na verdade, é porque a minha mãe, ela tinha uma história lá com Nova Iorque, com os Estados Unidos, né? Ela tinha o green card na época e aí ela preferiu... Eu acabei nascendo por lá, mas eu não tenho, assim, parentes americanos. Ah, tá! Serginho deu a sorte de nascer nos Estados Unidos. Você, então, você... Eu e a minha irmã, a minha irmã também. A minha irmã nasceu sete anos depois de mim e nasceu em Manhattan. Eu nasci em Queens, sou suburbano. Olha, suburbano de Nova Iorque, tá tudo certo. Agora, a pergunta que não quer calar. Se você é um cidadão dos Estados Unidos, você tem dupla cidadania, que raios você faz nesse país, Serginho? Pois é, então. O meu inglês não é muito fluente, né, cara? Eu tenho medo, assim. Ainda não consegui me desvencilhar totalmente da minha família, né, cara? Não tive coragem ainda de ter uma vida lá, mas eu tô pensando em fazer isso num futuro próximo, assim, não sei, né? As coisas também estão fluindo por aqui, mas é uma coisa se pensar mesmo. Eu já tô com quase 40 anos, né? E, com certeza, se eu não pensar em fazer isso logo, posso me arrepender no futuro, né? Olha, eu tenho certeza, eu sou 11 anos, é, 11 anos mais velha que você. Vai, é um conselho que eu te dou. Essa coisa do inglês pega rápido, vai trabalhar lá fora, porque eu acho que as possibilidades lá fora são muito maiores. Sérgio, estamos aí, né, ao lado dessa babá quase perfeita. Ela tem cada uma, né? Ela tem cada coisa da cartola. Agora tá a Chanel, que eu já corto esse cabelo curtinho de novo, entendeu? É. E dá uma... Eu fico brigando com os meus amigos, né, pra eles... Mas eu acho que isso aí do Sandro é de tanto cuidar dos outros também, porque o Sandro, gente, pra quem não sabe, tem muitas matérias do Sandro por aí também, em outros canais, na televisão e tal. O Sandro teve uma vida no passado, no passado, onde ele se viciou em drogas, e ele foi no fundo do poço, fez a mãe sofrer demais, viveu anos nessa vida, e um belo dia, graças a Deus, ele resolveu parar com tudo, e hoje o Sandro cuida de pessoas que são adictas e que precisam, que estão em tratamento, que precisam da companhia dele pra evitar o uso da droga, e daqui a pouco ele vai explicar como funciona o trabalho dele. Agora, Sérgio, a gente acompanha, e que eu tenho certeza... Eu oro a cada dia, e acompanho muito tua história também, tua recuperação, principalmente através do Sandro, eu espero que daqui a pouco a gente possa dizer o Sérgio está no caminho do Fábio Assunção, que a gente viu sofrendo tanto, um entre-sai e uma exposição, e as pessoas são cruéis, e o Fábio lutando contra a dependência química dele também, e hoje fazendo faculdade, hoje com uma vida tranquila, e de fato conseguindo, pela primeira vez na vida, manter a sobriedade, né, Sérgio? A sobriedade, isso é isso. A sobriedade, e eu espero que em breve você volte aqui e fale, Antônia, está tudo certo, está tudo tranquilo, dessa última vez, dessa internação, quantos meses você ficou, Sérgio? Foram dez meses e meio. Meu Deus. É, eu era pra ter ficado um ano, só que aí eu consegui, minha mãe acabou me perdoando, conversou lá com o pessoal da promotoria, porque dessa vez o meu caso foi parar até no Ministério Público, porque como eu fiz uma live ameaçando o meu pai... Pois é, isso que eu quero te perguntar, Sérgio. Você tem uma droga específica que é a que você tem adicção por ela, ou você usava todas as drogas? Não, a minha substância de preferência sempre foi a maconha, mas aí eu tentei me reinventar através da cocaína. Eu queria deixar de ser aquele personagem infantil, eu sempre tive déficit de atenção, sempre fui, assim, problemas de concentração, nunca, sempre fui hiperativo, dificuldade de ficar parado, fazendo uma atividade, isso na infância. Então, aí eu experimentei cocaína cedo, mas fiquei com muito medo de me viciar, só lá para os 20, 21 anos que eu queria me reinventar, não queria mais ser lembrado como cabeção, queria fazer outros personagens mais sérios, mais conflituosos. E eu, ao invés de procurar essa mudança numa terapia, numa analista, num psicólogo, eu acabei preferindo usar uma substância ilícita, carmática, que já destruiu tantas famílias. E te viciou. É, e acabou virando uma muleta, acabou alterando a minha mente, meu amor. Quando que a droga entrou na tua vida? A maconha? E de forma despretensiosa, e você foi achando que estava tudo bem? É, foi mais ou menos com 15 anos, mais ou menos, que, até essa idade, eu sempre fui um garotão, eu sempre fui um adolescente, assim, que eu tinha pequenos desvios de caráter, eu estava começando a ter alguns desvios de conduta, lá com meus 14, 15 anos. Mentira. Eu estava começando a cometer pequenos delícias, sabe aquela coisa da liberdade, da adolescência, pensar assim, que eu posso entrar numa loja aqui e subtrair alguma coisa, furtar. Eu comecei a pensar, ter esses devaneios, assim, maliciosos, né? Comecei a, também comecei a ter, assim, uma fixação por depredação do patrimônio público, eu gostava muito de pichação, de fazer grafites, assim, na rua, sem ter licença, né? Eu era meio aficionado por isso, e foi quando eu comecei a... Transgredir, né? É a coisa da transgressão, eu sou transgressor, da rebeldia, da narcisismo. Eu não sou uma transgressão bobinho, eu sou um transgressor, devia ser isso, que eu estava na cabeça. É, só que aí, quando eu comecei a fumar a maconha mais regularmente, eu comecei a questionar, assim, algumas paixões que eu tinha, algumas crenças, comecei a conseguir me observar mais de fora, de um ponto de vista mais distante, e comecei a parar de sofrer por algumas paixões platônicas, algumas frustrações no âmbito social, até mesmo profissional mesmo, algumas insucessos que eu tive na minha infância, adolescência, que eu tento essa carreira de ator desde criança, né? Eu comecei a questionar e duvidar tudo, então foi um despertar xamânico, que eu até considero positivo. Só que o problema é que eu comecei a usar demais essa muleta, né? Virou uma dependência química mesmo. E até quando eu entrei para a Malhação, eu gravava muito, né? Era um ritmo alucinante de gravação, eu ia acordar cedo para ir para o colégio, seis e meia da manhã, e aí chegava no Projac, nos estúdios Globo, mais ou menos, né? Meio dia, ficava lá até oito horas da noite e voltava para casa nos dias de folga, ao invés de eu ir praticar um bodyboard, jogar um futebol ali na praia, eu ficava só nessa de ouvir música e fazer uso da substância, da cannabis. Então acabou que prejudicou muito a formação cerebral minha, porque eu era adolescente, né? Então você sabe que a maconha, ela causa predisposições à esquizofrenia, né? E eu até pensava assim, ah, vai ser bom para mim, porque os artistas geniais, eles são um pouco loucos, né? Só que é um risco, né? Que eu corri, que eu tentei correr, que eu me arrisquei, até me arrependo disso, para tentar ser mais assim, um ator mais genial, eu fui por esse caminho torto, um caminho equivocado, né? É interessante que a cocaína destrói o império, a maconha não te deixa construir um, então a maconha dá essa preguiça mental e dá esses achismos que ele falou também, né? É muito bom, é muito comum, é muito comum. Sandro, quando que você entrou? Ou seja, peraí, entre todas as internações, foram quantas? Olha, minha primeira internação, minha primeira internação mesmo foi em 2007, logo depois de uma novela que eu fiz chamada Pé na Jaca, que foi logo depois da Malhação. Nessa época, eu estava assim com uma crença de que eu só era feliz em balada, que eu ia encontrar a pessoa da minha vida numa festa, e meu personagem era meio pequeno nessa novela, eu não gravava tanto, então eu estava tendo que lidar com essa frustração, que meu personagem não crescia, eu ficava às vezes duas semanas sem gravar, era pouco texto, e eu já estava começando, eu já estava tendo dificuldade de decorar o texto, eu não estava me empenhando tanto para o meu ofício de ator, ficava ouvindo muita música, eu gostava de DJ, de festa, então eu não focava no meu trabalho, estava sendo bem remunerado, e só pensava em festa, em balada, eu ia para a gravação, já pensando em sair da gravação para ir para uma festa, para ficar de bobeira em casa ouvindo música, e consumindo outras coisas de comédia, de humor, eu estava meio indeciso, eu não sabia se eu queria ser ator de televisão ou se eu queria ir para o stand-up comedy e falar um monte de besteira, eu estava meio dividido, e foi quando veio minha primeira internação, aí minha mãe acionou uma equipe de resgate, uma remoção, eu aceitei o tratamento, fui conhecer uma clínica, só que o meu plano de saúde da Globo na época só cobriu dois meses, então não deu tempo de eu realmente entender que eu era um dependente químico, de que ali com 23 anos as minhas velas já haviam se queimado, que eu deveria ficar sóbrio para tentar reverter toda essa situação na minha vida, eu ainda me via como um cara, como um usuário, que poderia ter êxito na vida, mesmo fazendo uso das substâncias ilícitas, eu batia de frente com o terapeuta, eu não aceitava os diagnósticos dos psiquiatras da instituição, eles falavam, não, o Serginho é bipolar, porque uma hora ele vem aqui e fala que nunca usou droga, que ele está aqui injustiçadamente, depois ele vai e assume que já usou, então assim, eu estava muito confuso, lembra a última live que eu fiz com você, que eu falei do usuário, do abusador e do dependente químico, então do usuário você vai para o abusador e vai para o dependente químico, então ele estava nesse contraste, e você ficou com 12 internações, não foram? É, assim, é que minha mãe conta as 12 internações, porque teve internações que eu fiquei só um dia, um mês, fui transferido para outra, teve internações que foram curtas, eu tive uma primeira internação de uma semana, depois tive outra de dois meses, aí depois fiquei 10 anos sem ser internado, meio que usando, fazendo uso regularmente, eu já conhecia a literatura azul, já entendi um pouco de dependência química, de narcóticos anônimos, já conhecia alguns livros que falavam sobre isso, só que eu fazia uso da substância e não queria me enquadrar como dependente químico, eu queria entender a doença, mas sempre achando uma brecha para eu dizer que eu usava a substância que ela não me usava. É, isso é a negação. É a negação, né, Sam? Negação. Ah, mas eu não sou alcoólatra, mas eu não sou maconheiro, mas eu não sou cheiro. Você começa a comparar, eu só bebo, outro cheira, outro fala, eu só cheiro, outro fuma craque, aí o cara do craque, eu só uso o craque, o outro toma na veia, toma pico. É, tipo, o meu caso é leve perto do vizinho, né? É, é o tal da... Serginho. De minimizar, né? Minimiza, né? Isso. Eu penso, Sérgio, cadê aqui, o que ele está falando? Os usuários vão comprar as drogas liberadas onde? Ah, peraí que nós vamos falar disso, Gustavo. Eu penso, Sérgio, que você, só após essa última internação, só após essa última gota d'água, eu diria que foi quando você, quando surgiu aquele vídeo, que eu quero entender exatamente qual foi a situação, acho que foi uma live, você ameaçando teu pai e tal. Mas antes disso, teve uma clínica que você estava internado, e que deram uma batida lá por alguma coisa errada que tinha na clínica e lá te acharam. E aí parece que você negou e falou, não, eu não estava internado, não sei o quê. Você estava internado ou foi por vergonha de terem te pego internado de novo? Me explica aquela situação. É, porque desde quando começou as intervenções familiares na minha vida, para eu ir para a instituição, para eu ir para a clínica, para eu me tratar, eu sempre... Para mim, esse assunto sempre foi um tabu. Eu nunca... Sempre, na época da Malhação, os repórteres me perguntavam, Serginho, você já teve alguma experiência com droga? Eu sempre fugi pela tangente dessas perguntas, nunca quis me responder, me manifestar sobre isso, né? E... E aí, em 2021, quando eu estava nessa clínica que acabou fechando, eu não tive como esconder, porque saiu em vários veículos jornalísticos da imprensa, de canais abertos, que a clínica que o Cabeção estava tinha fechado por maus tratos e cárcere privado. Aí, a partir do primeiro momento, eu fui aconselhado pela minha própria mãe para mentir. Falei, grava um vídeo falando que você não estava lá, que você estava aqui comigo. Só que aí, eu já tinha ido na delegacia, já tinha deixado o meu CPF lá, já tinha participado do BO, lá de Pindamonhangaba, que era uma clínica lá em Pindamonhangaba. E aí, acabou que, depois disso, eu tive que tornar pública, né? minha condição de dependente químico e fazer desse limão uma limonada, né? Exato, exato. E é isso que eu quero falar com você. E, de fato, Sérgio, estava tendo maus tratos? Tinha as pessoas em cárcere de privado lá nessa clínica? Não, eu não sofri nada nessa clínica. Inclusive, essa clínica, para mim, é um lugar bonito. Assim, eu não sei se outras pessoas já sofreram lá por parte da equipe disciplinar, né? Já foram coagidos. Eu fui bem tratado lá, passei o que eu tinha que passar. Não tem nada reclamado da clínica, não, sabe? A não ser que ela tinha um refeitório aberto, né? Assim, se você for ver pela lei mesmo, o refeitório tem que ser fechado. E lá nessa clínica, eu tinha um refeitório que era fechado só por uns plásticos. Então, a comida esfriava rápido. Mas, tirando isso, assim... Tem muitas clínicas e comunidades terapêuticas hoje no Brasil que não estão do estado que deveriam estar, né? Hoje em dia, você vê muito isso. Agora, uma notícia muito boa para o seu canal é que hoje fazem 30 dias cravados que ele está sóbrio na sociedade. E eu não faço mais do que a minha obrigação, né? Porque eu nunca deveria ter experimentado esse tipo de substância. Olha, eu sou muito feliz de ouvir isso. 30 dias que ele está sóbrio na sociedade. Isso quer dizer o quê? Ele está andando tranquilo, ele está tendo a liberdade de usar, mas ele está conseguindo se manter sóbrio. Isso. Isso. E está sóbrio mesmo. Se alguém duvidar, ele faz exame toxicológico, ele está com outra maneira de viver. Ele adquiriu uma nova maneira de viver. Vai para o futebol, ele vai para a palestra espiritual, vai no grupo GNA, está com a mente aberta, está com boa vontade, está sendo uma pessoa que está incentivando os outros a ficar sóbrio. Fala na Lagoa lá, como que foi eu e você andando na Lagoa lá, você encontrou com um amigo de infância. Fala o que ele falou para você. Pois é, o João Paulo, que era um amigo meu que jogava futebol de areia ali no Posto 4, na Constante Ramos. Ele ficou muito feliz em me rever. Eu nem sabia que ele tinha esse problema com dependência química também. Ele tem até tatuado, mente aberta, boa vontade, humildade. E ele falou, cara, tem muita gente que está voltando a frequentar as salas de grupos de muita ajuda, de narcóticos anônimos por conta das suas aparições em lives, em podcasts, falando de recuperação, de uma nova maneira de viver, de princípios espirituais. E eu fico muito feliz de estar influenciando positivamente essa galera, né? É isso. A continuar tomando conta, sendo responsável pela recuperação. A gente vem aqui com uma missão, né? E a gente passa pelo que a gente tem que passar. E é isso que você falou. Você falou uma coisa muito importante, fazer do limão uma limonada, e querer é poder. Está tudo aqui na nossa cabeça. Esquece o que o outro acha ao teu respeito. É importante o que você acha ao teu respeito. E você é capaz de qualquer coisa. Você é capaz de voltar e se arrebentar, assim como é o mesmo poder que você tem de superar e ser um novo cara e botar para quebrar porque você é talentoso, você sabe disso. e esse não é um mérito só seu. E falar em talento, você fez também outro trabalho com o Marcos Paulo. Depois disso, você fez uma novela com ele, não fez? Não, antes da Malhação foi Meu Bem Querer. Ah, foi antes da Malhação. Depois ele te chamou para a Malhação, porque foi a produtora de elenco, não, o diretor que fala quero ou não quero. A produtora de elenco só apresenta quem ela acha que deveria fazer, entendeu? Devo muito ao Saldoso, o Marcos Paulo. E tinha, assim, um apreço por você. E saiba que se hoje estivesse vivo, estaria te apoiando. Falar em apoio, eu vi em algum lugar uma matéria que a frase do Bruno Galhaço foi, ele te ofereceu apoio, ele veio na rede e te ofereceu apoio e disse a frase, ninguém vai largar a sua mão. O que, na prática, o Bruno fez por você? Então, o Bruno gravou esse vídeo aí que foi muito, assim, motivacional para mim, né, cara? porque é um cara que eu sempre admirei muito. Assim, ele, na vida pessoal dele, sempre admirei as, como é que se diz, as manobras sociais que ele fazia, sempre aprendi muito com ele e não só o talento dele como ator mesmo, a realização dos ofícios dele, as cenas que ele fazia, eu sempre, e além de ser um cara que eu acho muito bonito, muito talentoso, muito inteligente e a mãe dele sempre teve um carinho especial por mim, sempre me deu bons conselhos, né, sempre foi amiga da minha mãe, ela já até me arrumou alguns trabalhos, eu já cheguei a substituir ele numa peça de teatro, né, que ele estava fazendo um outro trabalho, então, assim, já me proporcionaram muitas coisas boas, essa amizade com a Lúcia, com o Bruno no passado e eu fiquei muito feliz mesmo, tinha momentos que eu estava, assim, meio desiludido, assim, lá no tratamento, me sentindo um pouco esquecido, eu lembrava desse vídeo e lembrava que quanto mais eu suportasse ficar lá, por mais tedioso, que às vezes eu não conseguisse aproveitar meu tempo da melhor forma, produtivamente falando, mas eu fazia aquela oração, aquela fé, pensando que as pessoas iam, né, essas palavras, né, ficaram eternas, já no meu coração, que eles não iam largar minha mão e realmente não largaram, estou me sentindo muito acolhido. Às vezes, a gente precisa sair também do âmbito só da palavra e fazer alguma coisa na prática, ou Sérgio, quem, ou Carlos Luiz Vieira está falando o seguinte, quem nunca experimentou, que pense duas vezes, que Deus abençoe nosso Sérgio, ídolo da nossa adolescência, e é isso que você tem que pensar, que você, a candidazinha, está falando, liga não, Adriana, Adriana Puiati também está aqui, as meninas que são membros do canal estão gritando aqui, vocês foram lá orar, a oração de São Miguel Arcanjo que eu deixei para vocês hoje aqui, meninas, Rosângela Dias, Força Serginho, é isso que você tem que pensar, Sérgio, que você fez parte, por um tempo, de uma geração, e que essas pessoas também pensem o seguinte, não é só, não é só, não é só seu, muita gente está passando, e o Sandro está aqui de prova, o Sandro, recentemente, a gente tem um tempinho, um mês mais ou menos, que a gente não se fala, o Sandro acompanhou o Samuel, meu filho também, em um dado momento aí, quando ele estava internado, apareceu a história da epilepsia silenciosa, e que era muito motivado pelo álcool, e que nem era muita coisa, mas que fazia um dano absurdo, na vida dele, e que é um cuidado diário, que a gente tem que ter, cada um com suas dores, e o Sandro me mostrava o desespero, gente do Brasil inteiro, gente de fora do Brasil, verdade, Sérgio, é mãe, é pai, é irmão, é todo mundo, as pessoas estão buscando, nas drogas, uma forma de se entorpecer pela loucura, que está sendo, os tempos sombrios que a gente está vivendo, e a gente vê grandes astros de Hollywood, eu não sei se você está ligada, são duas irmãs lindíssimas, que são modelos e atrizes, e uma delas foi vista recentemente, nas ruas de Beverly Hills, um cara que estava usando crack, estava revirando o lixo, então é muito triste a gente ver isso, e não é para ter vergonha não, é uma doença, e que ninguém está livre de passar por isso, e hoje a relação com o seu filho, ele está com quantos anos? Ah, meu filho vai fazer três anos, né cara? Acho que esse vai ser o primeiro aniversário dele, que eu estou assim, no mundo, não estou internado, e estou sóbrio, e espero poder cantar parabéns para ele esse ano, vai sim, quando é o aniversário dele? Dia 11 de julho. Ah, a salvatória é do dia 21 de julho, canceriano, é o último dia de câncer, o dia de leão, o dele é câncer, sentimental, e a sua relação com a mãe da criança, como é que está? Ah, é muito boa, eu conheço ela há muitos anos, é minha amiga, e sempre quando eu quero ver o Benjamin, eu posso ir lá, só avisar com antecedência, eu estou morrendo de saudade já, já vai fazer um tempinho que eu não vejo ele, estou louco para dar um abraço nele, eu aprendo muito com ele, ele me ensina muita coisa, com aquele jeitinho fofinho dele, adoro ficar admirando ele, serena e imacula meu coração, ficar contemplando a existência dele. Sérgio, se agarra a isso, se agarra a essa criaturinha que você colocou no mundo, ela é a salvação, eu tenho um amigo que a gente estava achando que ele ia morrer, e o filho dele nasceu e hoje ele é outra pessoa, sabe? Então, assim... Muda muito, né? Quando a criança nasce... Muda muito, se agarra ao Benjamin, se agarra ao Benjamin, seja um grande pai para ele. Sérgio, quando você se viu, quando você ficou sóbrio, quando passou a tua doideira e você se viu ameaçando o teu pai, porque você queria dinheiro para comprar mais droga, você estava ao vivo, você estava gravando, foi você mesmo que gravou aquilo, o que foi aquilo? É, aquilo foi... Qualificação, quando você sobra, viu aquilo e falou, meu Deus, o que eu fiz? Eu nem tenho coragem de assistir de novo, porque é muito vergonhoso, eu estava sub efeito ali, eu estava pedindo socorro, na verdade, eu não queria usar mais, eu estava querendo dinheiro para sair daquele apartamento ali, para ir para São Paulo, eu queria encontrar com outros amigos meus, que nem usam, eu queria sair dali, e eu já estava sofrendo muito, já tinha feito uso, estava com a barra de ferro ali para me proteger de um eventual socorrista, algo que já tivesse, na minha cabeça já estava escondido dentro do apartamento, esperando só eu dar um vacilo para eles me grudarem, me levarem à força, eu estava com esse medo, eu estava nessa paranoia, e acabei falando palavras assim, como se eu estivesse ameaçando o meu pai de morte, realmente eu falei isso, me arrependo muito, pegou muito mal, eu paguei um preço por isso, foram 10 meses e meio da minha vida lá na clínica, e realmente eu não tenho nem coragem de ver de novo essa live, foi um momento de crise, de surto, devido às minhas carências, minhas frustrações, e potencializado pelo... O processo terapêutico é um processo lento e doloroso, então a gente fala em várias questões, vários prejuízos, porque usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz, então ele perdeu muito tempo da vida dele, como eu também perdi, e não é só o prejuízo dos prejuízos, é o prejuízo que você tem, o prejuízo do consumo de drogas, e o prejuízo de você deixar de viver, porque eu fiquei 20 anos deixando de viver, produzindo com tempo de qualidade da família, trabalho, ganhando dinheiro, e mais os 20 anos de drogas e prejuízo, então ele está trabalhando esses prejuízos na terapia, eu estou tendo uma atenção personalizada para ele, viajo com ele, fui no SBT com ele, ganhei o primeiro trabalho lá, está empregado, está empregado, não está desempregado, faz parte do elenco do SBT, e agora ele está trabalhando certas questões, alguns traumas, algumas fraturas emocionais, como não vi o filho nascer porque estava internado, também foi uma questão bem difícil para ele. Então, mas isso tudo vai ser trabalhado e vai ser resolvido, você grava quantas vezes por mês em São Paulo? Ah, eu estou indo para gravar a segunda vez, agora pelo dia 7, eu vou lá gravar pela segunda vez, a Praça Nossa, eu acho que praticamente uma vez por mês, assim, né? Ou de 15 em 15, estão vendo isso lá, e ele está sendo super bem recebido lá, sabe? Todo mundo de braços abertos, o diretor manda mensagem para o Dino Boia, que é o empresário dele, eles têm uma dupla musical, está com os projetos aí para ir para a Goiânia, então o importante é que ele está fazendo esporte, está dormindo no horário, está acordando no horário, está se alimentando bem e está focado no trabalho, porque cada podcast, cada entrevista, como ele foi no Papagaio Falante, com o Sérgio Malandro, cada entrevista, ele vai falando da recuperação, e aí, como diz nos grupos de EMA, o remedinho entra pelo ouvido e a doença sai pela boca. Ao falar, ele está verbalizando e colocando para fora. Que maravilha, que maravilha. E, Sandro, você e essa dedicação aos meninos que você se dispõe, se predispõe a ajudar, são tantos, e tanta gente te chamando, viajando, recentemente você estava no Maranhão, tem uma outra turma em São Paulo, como é que está essa coisa? Deu uma aliviada dos últimos tempos que a gente falou para cá, porque o teu telefone chamava direto, você estava preocupado, querendo montar a equipe, porque senão você não estava dando conta, como é que está isso? Está mais acelerado ainda, porque eu montei uma equipe, eu agora fiz uma reportagem no Jornal da Globo, aqui no Domingo Social, porque tinha uma moça que no Instagram falou assim, bonito, você atende os ricos e os famosos, e eu que não tenho dinheiro? Aí, quando ela escreveu isso, eu falei, vou criar... Já foi pedir ajuda atacando, que coisa... Atacando. Tem um pessoal que está doente, a família é a codependente, o codependente é dependente do dependente, o dependente usa droga, a droga da família é o filho, então a família fica adoecida, essa codependência. Ela falou, mas e eu que não tenho dinheiro, não tenho como te pagar nada, você só atende famoso e rico? Eu falei, não, então vou criar o Domingo Social. Hoje o Domingo Social, fiz uma reportagem sobre isso, é aqui na Barra, e eu atendo as pessoas que não têm condições. Então, você que quer fazer parte de uma terapia, é só pedir ajuda, vai lá no arroba terapeuta Sandro Barros no Instagram, entra lá no direct e pede ajuda, que aí tem um atendimento gratuito, no domingo. E fora isso, eu estou colocando ele para me ajudar lá com uma rede de apoio, no Domingo Social, porque quando ele resgata vidas, ele também é resgatado e tem de salvar, de resgatar as pessoas em situação de rua, debaixo dos viadutos. Então, a gente também está criando esse Domingo Social aí que é bacana para quem não tem condições. e as outras pessoas que podem pagar, eu estou atendendo online, no mundo inteiro, fora do Brasil, no Brasil. Eu estou atendendo também no consultório aqui na Barra, mas eu já estou com uma equipe de terapeutas que eu não estou dando conta, eu sou só um. Então, eu não estou conseguindo atender todo mundo. Então, eu tive que montar uma equipe de terapeutas para me ajudar. Agora é isso. Mas o problema é que aqueles acompanhamentos que você faz quando você vai no Maracanã, que o cara quer assistir o jogo, não quer beber, não quer cheirar, não quer fumar. Tantos outros acontecem. Temos amigos, DJ, que querem fazer show e não querem fazer droga. O problema é que ninguém vai querer ir com nenhum assistente seu, todo mundo só quer ir com você. Como é que você está se dividindo aí? É. Virou uma dependência, virou uma dependência comigo agora. Migrou da droga para o terapeuta. É verdade. Dizem que a dependência migra. Eu estou rindo, mas você gosta de fazer esse trabalho. Mas sabe por que eu gosto? O Carlos Ribeiro está perguntando aqui para o Serginho qual foi o gatilho para ele poder entrar nessa, se foi influência de amigos, ambiente artístico ou outro motivo. O Carlos, ele já falou, mas ele vai repetir aqui rapidinho para você qual foi o gatilho que deu início a isso tudo. Foi um pouco de inclusão social, sim. Deu me espelhar em pessoas que já tinham tido experiência com substância. Mas a partir de... Teve uma fase da malhação onde tinha uma galera mais descolada que eu acabei também sendo influenciado, assim. Mas, lógico, ninguém nunca me aconselhou, nunca me sugeriu, nunca, né? Eu tomei as decisões por mim mesmo, né? Eu fui teimoso, apesar de sempre ter sido passado para mim todos os males das substâncias, como é que a dependência química é terrível. Eu quis ser teimoso, eu achava que... Eu via as vantagens do uso, né? Eu não via as desvantagens. Eu só comecei a entender as desvantagens espirituais, principalmente, né? Depois de 2016 para cá, com as minhas longas internações. Porque até então eu só era teimoso, eu só via as vantagens do uso, eu achava, eu batia de frente, eu queria, né, ser um usuário bem-sucedido. E foi esse meu equívoco, né? Eu perdi muito tempo nessa. É muito importante o que ele falou agora, né? O prazer da droga fica tatuado na mente de quem usa, mas os prejuízos caem no esquecimento, entendeu, Antônio? Por isso que, ao você falar dos prejuízos, você relembra, olha no retrovisor e fala, ó, essa droga me fez mal, não vou usar. Se ele não falar mais sobre isso, a tendência daqui a um tempo é ele achar que pode usar, entendeu? Por isso que eu achei meu caminho salvando, ajudando e resgatando. A dor tem muita intimidade com o nosso propósito. Então, como eu tive 20 anos de consumo de drogas, três overdoses, tentei o suicídio, e hoje eu tenho essa história, que a minha história é a minha maior riqueza. A pessoa olha e fala assim, pô, eu quero esse cara, que esse cara já passou por isso. Só entendo de lágrimas que ele já chorou. Numa dessa, eu tenho autoridade para resgatar a pessoa. Então, muitas vezes, a má filha chega para o pai e fala assim, eu não quero nenhum psiquiatra, eu não quero nenhum psicólogo, eu quero o Sandro. É ele que sabe o que eu estou sentindo, porque eu já vivi isso. Então, ele, agora, está até se animando aí, de repente, de virar terapeuta, de virar acompanhante. Muito bem, Sérgio. Muito bem. É, fazer um curso. Gente, eu quero perguntar, e eu acho que ninguém, para a gente encerrar isso aqui, que eu estou preocupado com a bateria de vocês, e eu acho que ninguém é melhor do que vocês dois, que viveram na pele. Sérgio, que ainda é muito recente, esse processo dele, essa briga dele, da recuperação, que eu imagino que, depois dessa longa caminhada, 30 dias, seja, assim, na tua cabeça, há 30 anos, mas que daqui a pouco você vai olhar para trás e vai se orgulhar de você mesmo, saindo disso tudo. Ainda não foi votado, mas o STF está para votar um projeto de descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Isso aí está meio confuso, pelo menos na minha cabeça. Eu não consegui entender se eles vão liberar também para a facilidade do acesso a essas drogas, locais de venda. Isso aí eu acho que não está sendo dito. O que está sendo dito, eu acho que o que eles querem descriminalizar é no caso assim, eu estou ali dirigindo nas Américas, parei na lei seca, fui pega com maconha ou com cocaína. E eu viro e falo, não é para o meu uso próprio. Ah, ok, está liberado. O que vocês acham disso? Vocês, Sandro, hoje já não tem... Quer dizer, na verdade, você não se isenta disso não, não é, Sandro? Não, é que eu também estou confuso em relação a isso. Não, eu estou falando assim, porque é que quando eu falo aqui com vocês dois, eu penso que o Sandro não corre nenhum perigo mais, por ser já um profissional, por há tanto tempo que está sóbrio. Mas eu vejo o perigo no Serginho, eu vejo o perigo no Samuel, na relação ao álcool, é um cuidado constante. Mas o perigo está em todos. Porque, vamos supor, eu estou com um paciente que ficou 40 anos limpo e recaiu. 40 anos. Porque tem uma memória chamada memória bioquímica. Os médicos não descobriram até hoje por que uma pessoa fica 40 anos limpa e quando ela volta a usar, ela volta para o mesmo quadro, como se nunca tivesse parado de usar. É uma memória bioquímica. Então, todos correm perigo. A cura é não usar. Como eu não uso e eu resgato pessoas, eu tenho mais chances de me manter sóbrio. Eu estou comprometido emocionalmente com todo mundo, comigo, com a minha família. Então, assim, o que eu não entendo sobre essa lei, que eu também estou confuso como você, que eu sou da época que eu usava droga, ia fumar maconha, a polícia pegava e me prendia, me levava para a delegacia e eu ficava lá na cela com marginal, com traficante, com estuprador. Eu ficava na mesma cela. Eu só fumei o baseado. Então, é isso que vai deixar de existir. A pessoa vai ter um outro tipo de tratamento. A pessoa pega fumando maconha, ela vai fazer ações sociais. Eu não sei o que é. Não, não. Pelo que eu entendi, esse projeto é assim. Ah, o Sérgio foi pego com cocaína. Ah, é só ele dizer. Dependendo, acho que, da quantidade, sei lá. Ah, não, é para o meu consumo próprio. Ah, ok, tudo bem. Uma pessoa que está em recuperação, as famílias, como é que vão ficar com essa facilidade, com essa banalidade de uma doença como a dependência química? Porque se tiver uma quantidade grande, na minha época, porque eu sou da época que não tinha internet, que a gente não usava cinto de segurança, que a gente dirigia bebendo uma long neck. Então, naquela época, você era pego com baseado, você assinava o 16. Se você era pego com 16, o artigo 16, né? E se você fosse pego com 40 gramas de maconha, 50 gramas de maconha, era tráfico. Então, muitos amigos naquela época rodaram, como eu também rodei. Só que eu sempre dava um jeitinho para não assinar nada, aquela manipulação do dependente químico, que manipula, nega, projeta, faz aquela coisa toda. O circo é o mesmo, só muda os personagens. Mas, agora, eu percebo que as pessoas têm dúvidas, não é só eu, não. Entendeu? Se é isso que eu estou falando, ao invés de ser preso, a pessoa é advertida ou se é para vender em lojas especiais como Amsterdã, como Flórida, chega lá, você escolhe a maconha que você quer. Eu tenho um paciente lá da Flórida que está com uma dificuldade, ele fuma chorando, ele fuma chorando. Ele fala, eu não quero fumar. Então, ele compra na loja e fuma um baseado e joga fora no lixo. e ele, depois de uma semana, compra de novo. Entendeu? Só que, em qualquer lugar que ele vai, ele sente cheiro de maconha, porque lá é liberado. Tem lojas, tudo. Então, assim, eu não sei se é isso que eles querem fazer no Brasil. Eu, até agora, não entendi. Entendeu? De todo modo, a minha opinião é que é um desserviço, que é um retrocesso, que é uma desgraça para as famílias, porque a droga, ela já tem o nome, é uma droga, ela é devastadora. Ela mata, né? Ela mata, exatamente, ela mata, e ela não mata só o usuário, ela mata quem está em volta, que vê o sofrimento do usuário. Sérgio, você disse que evoluiu para o crack? Você chegou a isso? Cheguei, cheguei a experimentar, fumei, fiz uso regular do crack, não tive muitas perdas financeiras, não cheguei a ir para, né, ficar dias, meses numa cracolândia, mas cheguei a fazer uso recreativo, sim. Eu também usei crack. Agora, tem um advogado criminalista, que é amigo meu, que falou, Sandro, 95% dos homicídios, a pessoa está doidona, não está sóbria, por alguma coisa, ou droga, ou álcool, que é o chefe da quadrilha. Então, o que acontece, geralmente? A pessoa briga por causa de uma louça que não foi lavada. É uma coisa boba, que as pessoas atropeçam em pedrinhas, não em montanhas. briga porque o requeijão está destampado, briga porque a cama não foi arrumada. Aí, a irritação vira raiva, a raiva vira fúria, a pessoa na fúria doidona mata outra pessoa, entendeu? É assim que acontece, geralmente. Então, assim, o álcool está aí, a gente sabe quantas pessoas morrem devido ao álcool, né? O álcool é o chefe da quadrilha das drogas, é algo liberado, é fácil de comprar, tem em qualquer lugar, eles vendem para menor, entendeu? A lei seca está... Você vê que tem muita lei seca aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo eu não vejo muito, não. O que eu vejo em São Paulo é a lei do cigarro dentro de ambiente fechado funciona legal em São Paulo. Lá eles são radical. Agora, com lei seca, que deveria ser radical também, não é tanto. Agora, aqui no Rio, a lei seca, você pode ser quem for. Se você for lá e rodar, tu fica. Uma coisa que eu gostaria de te falar, Antônio, complementando, porque o fundo de poço do álcool geralmente é quando a pessoa já está aposentada, um pai de família que já educou os filhos, os filhos já estão formados. O fundo de poço do crack se dá em menos de um ano. Então, a pessoa com 18 anos já chega no fundo do poço. Então, é até, por algum ponto de vista, pode-se dizer que é até mais fácil de se recuperar, porque a pessoa está mais nova. É muito mais difícil você colocar na cabeça de um aposentado que ele precisa parar de beber. Exatamente. Mas é, tanto é que no AA a gente vê, eu já participei de uma reunião do AA, a gente vê muitos senhores. É isso. E aí, no NA, a gente vê muitos jovens. Isso, porque aí se engloba todas as outras drogas, que são as drogas sintéticas, é a cocaína, é o crack, é a maconha. É uma loucura. Senhores ministros, em nome do nosso senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é uma mãe, uma avó, repensem, repensem esse projeto de descriminalização do porte de drogas. Isso aí é um facilitador. O nosso país tem 16 mil quilômetros de fronteira, a gente vai ser um corredor do tráfico, a gente só vai facilitar a vida dos traficantes. Nós não temos estrutura emocional, as pessoas não têm educação para lidar com isso. Pelo amor de Deus, verdade, verdade. Nas mãos dos senhores, não façam isso com a família brasileira, que já sofreu tanto em outras vertentes. Não façam isso. A gente não tem um projeto de política pública voltada para a saúde para combater isso. Não faça isso. A gente não tem estrutura, não é, cara? A gente não tem estrutura para combater. Todos os adolescentes, em nome da família brasileira, a gente implora, não façam isso. Esse é um projeto que estava parado há oito anos. Para que mexer nisso agora com tanta urgência, em outras pastas, com tanta urgência, com a nossa saúde sucateada, com a nossa segurança pública, que não existe. E é no Brasil inteiro, nas grandes metrópoles. Você vê ontem, anteontem, na 25 de março, uma pancadaria, tiroteio, uma coisa horrível, sem precedente. A Cracolândia, em São Paulo, parece um Alquindé, um tráfico avançando no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu! As grandes metrópoles todas. O meu irmão, que mora no litoral do Piauí, falou, minha irmã, chegou aqui, esse mal chegou aqui. a gente está assustado, a gente não sabe lidar. Olha isso, Sandro, é o Brasil inteiro. Porque eles sabem que não tem penalidade, eles sabem que nada vai acontecer. Então, o que é? O que eles querem transformar o nosso país, um país tão rico, tão lindo, tão alegre, tão feliz, de um povo tão guerreiro, tão batalhador, mas sofrido. Tão criativo, né? E se tiver oportunidade de ir para as drogas, eles vão. É um povo tão criativo, importante. Por que não faz algo que não tem no Brasil, né? Ele gasta tanto com drogas, com saúde pública. Por que não faz uma prevenção? A prevenção é a melhor solução. A prevenção primária, explicando desde pequeno para as crianças que o que importa é a sobriedade, a positividade, e levar a informação para elas não experimentarem. Porque a droga causa sofrimento para as famílias, dissolve os sonhos, acaba com a família, acaba com a própria vida. Pessoas morrem cedo por causa do consumo de drogas. Eu e ele aqui temos saúde mental, temos a parte cognitiva, a gente está falando com você aqui. Mas tem muitos que estão dentro de uma clínica, usaram muito menos que a gente. Já atravessaram o espelho, porque isso vai de organismo de cada um, vai da química de cada um. Não é uma coisa muito triste. É possível viver sem drogas hoje em dia. Eu sei que o convite, o estímulo para o consumo de álcool e outras drogas é enorme, mas eu me baseei aqui, a gente fala muito sobre isso, sobre encontrar alegria na sobriedade. Não é fácil. No início, o humor muda, a pessoa tem dificuldade de encontrar alegria na sobriedade. Mas com o tempo, com a persistência, ele começa a encontrar essa alegria. Porque uma coisa que é muito importante, eu estava atendendo um garoto de 24 anos que estuda psiquiatria, o garoto chegou para mim e falou, Sandro, o meu gatilho é o meu apartamento. Eu falei, como assim? Ele falou, eu moro aqui e eu piso dentro do meu apartamento e começo a cheirar cocaína. Eu falei, muda de apartamento. Como você vai morar no seu gatilho? Você está morando dentro do gatilho. Aí ele falou assim, Sandro, quando eu uso droga, eu tenho o desprazer de viver com a minha família, com tudo, tudo é um desprazer. O único prazer é a droga. Aí ele falou assim, que a droga sequestra o cérebro dele. Ele falou, eu sou sequestrado, meu cérebro é sequestrado pelas drogas. Me salva, me interna, pelo amor de Deus. Eu estou tentando ajudar esse garoto, que ele não está no Rio de Janeiro, para ver se eu consigo ajudar ele, já que ele está me pedindo ajuda. Mas tem muitos que estão assim, que a mãe não sabe o que fazer, a família não sabe o que fazer. O que ela vai fazer? Porque se a droga causa o desprazer e sequestra o cérebro, então é algo muito sério. Meu Deus, meu Deus. Serginho, eu tenho certeza absoluta, torço por isso, conte comigo também, para o que der e vier, que logo, logo, você vai voltar aqui para a gente falar somente de trabalho, somente de trabalho. Mas pense que mesmo que todos os podcasts, que todas as TVs te chamem para falar desse assunto, que nem eu já tive uma época que eu fui desnudada e eu rodei tudo que era programa de televisão para falar de um assunto que me fazia muito mal, mas era necessário, era importante para o processo todo. Era importante que eu me desnudasse, era importante que eu falasse, era importante essa exposição. Hoje as pessoas me respeitam, hoje as pessoas me conhecem, hoje elas sabem quem é Anto Alia Fontenelle. Entendeu? Mas graças a essa força que eu tive de me desnudar mesmo, de gritar, de chorar, de ir e falar sim, estou passando por todo esse esculacho. E no seu caso é mais sério, porque é uma doença, a adicção é uma doença. E não é um mérito só seu, como eu já falei, e você está aí para ajudar outras pessoas. Você está com a cara melhor, você está emagrecendo, você é lindo, está voltando a ficar aquele gatinho de novo. É verdade. Está desinchando. Está sendo paquerado na rua, está dando trabalho. Está dando trabalho. Tem o Benjamin aí que precisa de você. Você dá sorte de ser da mãe do Benjamin, ser tua amiga que você acabou de dizer que ela é legal. Aproveita isso, aproveita, se reaproxima da mamãe, se reaproxima do papai, que não tem amor mais puro, não tem amor mais genuíno. E você está com a faca e o queijo na mão. e ainda tem essa pochete aí do seu lado. Pochete do seu lado. Chaveirão, que não é um chaveirinho, é um chaveirão. Chaveirão. É disponível a ajudar e gosta muito do que... Mas eu gosto porque eu vivi, como eu vivi isso, eu acho que esse comprometimento emocional comigo mesmo, com meus pacientes, chama muita atenção. Eu tenho um comentário de uma esposa, do marido, que eu estou cuidando do marido, e ela falou, Sandro, você é uma dose de esperança. Quando eu vejo você, eu tenho esperança, é tão lindo ver sua dedicação. E não só com ele, não. É com todo mundo, como eu tive com o seu filho também, e com várias pessoas, pode ser rico, famoso, anônimo, não importa. Eu tenho comprometimento e dedicação com a causa, porque eu senti na pele. Eu não tive ninguém. Eu tive a minha mãe, que me socorreu, graças a Deus. Mas eu não tive um acompanhante, eu não tive um terapeuta. E eu sei a falta que é. E tem um algo muito importante que está ajudando ele. O empresário dele, o empresário dele há 20 anos, ele nunca usou droga, nunca bebeu. Aguentou ele na época do consumo. E eles têm uma dupla, uma música, eles cantam junto. É a música terapia também, Dino Boy, que é o empresário dele, que ajuda. O Dino está com você, esses anos todos, Serginho? Sim, é um grande amigo, é padrinho do meu filho também. A gente tem esse projeto musical, que já me deu muitas alegrias. Ele já me aturou bastante, já me pegou em momentos de crise, já dei umas surtadas com ele, ele sempre com muita serenidade, sempre me ajudou a patronar. Isso é amizade. Isso está ajudando no processo terapêutico, porque quando ele começa a ensaiar músicas com o Dino, isso é uma música terapia, é terapêutico. Tem algo na vida que é terapêutico. Jogar futebol e dar um mergulho no mar, é terapêutico. Dá uma volta no calçadão, é terapêutico. Você um dia podia ir com a gente lá na praia, jogar futebol e dar uma caminhada no calçadão. Aí eu consigo. Você consegue? Aí eu consigo. Olha, quero desejar a você, Sérgio, toda a sorte do mundo. Fica firme, fica firme, que vai dar tudo certo, já deu, o pior já passou, se apega aos seus, se apega ao seu pequeno, recupera esse tempinho aí, que foi pouco, sorte sua, que foi pouco tempo, não se culpa, não se culpa pelo que passou, o que passou, passou. Então, a gente tem que olhar para frente, não olha mais pelo retrovisor, mas se lembrando de tudo de ruim que você passou. Eu não quero, eu não gostaria de estar na sua pele, no momento que te acusaram de algo que você não fez, e você sem poder se defender. E uma situação que, assim, você se colocou, você fala, mas eu não tenho culpa, eu não fiz nada disso, mas eu me coloquei no lugar que, no mesmo espaço que essas pessoas. Então, eu estou, não estou, eu estou suscetível a passar por isso. Então, as coisas são como são, a gente é como é, mas olhar sempre para frente, e a vida que segue, não tenha vergonha, não se culpe, e, assim, se apega ao que te faz bem, e eu posso te garantir que tem coisa muito mais gostosa do que a cocaína, do que o álcool, do que a maconha, namorar, por exemplo, outro falou que já está sendo paquerado, cuidado com as amizades, né? Porque amizade, cuidado, e é isso, e é isso, que você seja exemplo, e vai ser lindo saber que daqui a pouco você virou um puta terapeuta, que está ajudando muita gente. Um terapeuta, continua com a tua arte, continua aí com a sua arte, que é linda. É, obrigado pelas palavras maravilhosas aí, eu recebo essas bênçãos aí, toda essa sua profetização, se Deus quiser, vai ser assim como você falou, que assim seja, amém. E algo que eu estou trabalhando nele, que é muito legal, a autoimagem, a autoestima e a autoconfiança, ele está trabalhando os recursos internos que estão dentro dele, ele é muito mais forte do que ele imagina, então ele precisa acreditar nele. Agora, Sandro, uma observação aqui, gente, para vocês também, antes da gente encerrar, as pessoas que recorrem às drogas para se sentirem pertencentes ou para preencher algum vazio, essas pessoas, elas são tão especiais, mas tão especiais, elas são tão do bem, elas são tão pele de ovo, sabe? Elas são delicadas, elas têm uma visão diferenciada, são pessoas incapazes de fazer o mal a quem quer que seja na sua sobriedade. eu falo isso com propriedade, por tantas pessoas que me cercam, que sofrem da adicção, por tantas pessoas, assim, o meu filho tem esse problema com o álcool, que é muito, o Samuel tem um, ele é muito amado, ele é muito amparado, e a gente sabe que isso vem do avô, do pai, né? E dizem que é... Como é que fala, o Samuel? Hereditário. Hereditário, né? Genético, né? Dizem que é genético e tal, mas é de uma... Eles sofrem, essas pessoas sofrem, essas pessoas estão tão do bem, sabe? Essas pessoas estão tão do bem. E aí, Adriana, você que está me perguntando do Fábio, se até onde eu sei o Fábio está sóbrio, está se recuperando, está firme e forte, e para falar que eu tive pouquíssimas vezes com o Fábio, mas o Fábio é uma pessoa tão... Você esteve com o Fábio Assunção já, Serginho? O Fábio é de um amor, o Fábio é tão carinhoso, o Fábio é tão... Seria legal, né? Seria legal encontrar os dois agora. Ele é tão do bem, ele tem uma energia tão boa, sabe? Sem contar que ele é o mais bonito de todos os tempos, né? Eu admiro muito ele, eu não colhi pessoalmente. Ele é lindo. Arma o encontro dos dois aí. Mas até eu queria ter essa conversa com o Fábio, eu não tenho contato com o Fábio, já não vejo o Fábio há anos, e tive pouquíssimas vezes com ele, mas é uma pessoa que está voltando de se agarrar, de se abraçar. O Serginho é essa pessoa também. Todas as pessoas que têm adicção, e que, por exemplo, o Marcos, o Marcos Paulo tinha um problema seríssimo com o Alvo. O Marcos era um doce de pessoa, se fechava porque era tímido, e as pessoas tinham medo porque achavam que ele era um cara muito sério. Era defesa, era autodefesa. O Marcos era carinhoso, era uma pele de ovo também, de uma sensibilidade absurda. e tantos outros amigos que eu conheço, eu já vi, já participei de momentos dolorosíssimos do Léo Dias, do Leonardo Antônio. A gente conheceu ele lá, não estou focalizando. Vocês conheceram ele? É. O Leonardo é uma pessoa que tira do corpo para dar para o outro, e tem essa dualidade, essa briga com ele, com a história da adicção, mas só quem de fato conhece o Leonardo sabe o quanto ele sofre com isso, o quanto ele é um cara sofrido por tudo isso, e que não gostaria de estar passando por tudo isso. E tantas outras pessoas. Então, quando vocês verem alguém dependente químico, seja lá qual for a vertente, se for o álcool, a cocaína, qualquer droga, pensem que vocês estão diante de uma pessoa do bem, de uma pessoa sensível, e de uma pessoa que não suporta essa loucura que é o ser humano, nessa loucura que é essa lei da sobrevivência, que é a profissão, que as profissões exigem da gente, que os amigos que você acredita, que você confia, te decepcionam, são pessoas que não suportam serem decepcionadas. E elas têm dificuldade de pedir ajuda. Então, você que está aí do outro lado da tela, pede ajuda, é um ato de coragem, de sabedoria, se rende. A dependência química é a única luta que a gente vence quando a gente se rende. E até o Minotouro, mandar um beijo para ele aí, ele vai arrumar a academia para ele lutar duas vezes por semana. Oh, caraca, hein? Já pensou? Um dia acorda e fala, agora eu vou para o Vale Tudo. Eu estou nessa. Eu sou bom de apanhar. Eu penso pelo cansaço. Não, senhor, você não é bom de apanhar, não. Você é bom de bater. Você é bom de bater. Você agora vai mudar de posição. Você não vai mais apanhar, você vai bater. Você vai bater no medo, você vai bater nas drogas, você vai bater no esmal, você vai bater... Chega de apanhar. Você está inseguro, você vai bater nas energias negativas, e agora você mudou de posição. Chega de apanhar. Chega de apanhar. Hashtag chega de apanhar. Eu falei com o Minotouro, aí o Minotouro falou, claro que eu vou ajudar o Serginho, Sandro. Ele quer ser profissional ou é só para ele brincar? Do jeito que o Sérgio tem essa cabeça dele de querer fazer as coisas, e aí, como ele mesmo falou, eu estava me incomodando com aquilo, eu não queria só ser o Cabeção, o Gobinho da Malhação, e aí eu queria ser músico, e aí eu queria ser transgressor. meu amor, se isso aqui entrar Minotouro e Minotauro, anotem o que eu estou falando. Se esse aqui subir no octógono, tomar o primeiro soco, ele vai querer dar o segundo, mas daqui a pouco vai estar lutando. É isso aí. Isso aqui daqui a pouco... É a adrenalina, é a adrenalina, deixa eu falar, ele está gritando o rock. Ah, imagina. Imagina o último. Lembra do rock? É a cena do rock. Imagina o último, olha lá. Gente, um beijo no coração de vocês, obrigado, amanhã tem mais. Serginho, que Deus te abençoe, qualquer coisa grita. Beijo, Sandro. Agora eu vou ver se eles estão lá na sala e vou dar um beijo neles. A gente achou, gente, olha, eu não guardo dinheiro, não vou guardar a segreda. A gente achou que ia dar para fazer aqui. E aí ficou a metade da minha cara e a metade da cara do Serginho. Foi uma cagada, monstro. Por isso que a gente já passou. Essa conexão aqui é muito importante. Eu tenho certeza que essa live atravessou fronteiras aí. Tem alguma família que está nesse momento se identificando com tudo que foi falado. Então, parabéns pelo seu canal aí que existe há tantos anos, né? E você é uma pessoa maravilhosa aí, está sempre com essa energia positiva. Apesar das dificuldades, dos desafios, você está sempre aí com seus pequenos avançando. Parabéns. Beijão. Amém, amém. Tchau, gente. Tchau, meus amores. Até amanhã. Beijo. Beijo. Obrigada. De nada. Ó, peraí. Antes de encerrar, Serginho, qual é a tua rede social? E, Sandro, tem gente aqui perguntando que quer te contactar. Você está lascado, Sandro. Reforça a turma. A minha é Terapeuta Sandro Barros. Tem o canal do YouTube Terapeuta Sandro Barros. Tem o Instagram Arroba Terapeuta Sandro Barros. E tem o TikTok Terapeuta Sandro Barros. E tudo é Terapeuta Sandro Barros. Meu Deus. O meu é Serginho, no diminutivo, Rondi Jacob, tudo junto. E tem o do meu empresário, meu parceiro musical, que é o Dino Boyer. B-O-Y-E-R. Tudo junto. Dino Boyer. Dino Boyer. B-O-I-E-R. B-O-Y-E-R. Dino Boyer. Dino Boyer. Você, Serginho. Rondi Jair. Bota no Google e bota assim, Sérgio Rondi Jair. Rondi Jacob. H. Começa com H. Rondi. O D é mudo, né? É, o meu está no diminutivo. É Serginho Rondi Jacob. Mas aí vocês acham fácil. Na hora que botar Serginho Rondi Jair, aí já entra o L que é bem ligado. Agora deixa eu te falar, Serginho, o seu Instagram não está podendo te marcar, tá? É. Infelizmente. Eu não estou conseguindo viabilizar isso. A gente está... É. Ué, então. Mas estão conseguindo te seguir, estão, né? Não, acho que fica lá. Estão conseguindo, sim. Estão conseguindo. Então tá bom. É, tem como ver isso. Ó, tchau, gente. Beijo. Obrigada. Beijo, Antônia. Valeu, obrigado. Beijo, galera. Tchau.